Rapaziada, a KJF na voz, certo? Do lado do MCK, do satisfação total, salve autêntico CA Vem dessa forma, ó Lembra dos maloqueiros, não tinha nenhum real Nenhum mar de veneno, não podia portar os kits Mas evolucionou, hoje tá fora do normal Retrajado de ócleo, vê a hora no machine Não somos mais pedestres, agora é piloto de nave Dizem-me o motor potente, deixa a ranger no engatei Hoje elas que vêm, só piranha na bota É que o qual fez, podia formar uma maré de nota Sete mente inteligente, tá na luta pra vencer Um correndo pelo outro, procurando a crescer Mas não podemos aceitar, o jeito que a vida tá Como diz o boladão, sempre dá pra melhorar Só aprender mesmo? Vai segurando aí, rapaziada Tamo junto, fechadão aí, com os caras no Hebron, aí certo? Aê, salvão autêntico CA, DJ Bugas Toda rapaziada, estúdio Favela Chique É nosso que tá, tá ligado? Vai pegando a visão aí, ó De um dia, de uma cota, de um tempo Que eu tento mudar de vida Encher minha coroa de orgulho Abandonando a correria Senhor daí de cima, por favor, me mande a solução Tô vendo que meu fim vai ser a cana ou caixão Vida bandida, sem saída e sem solução Por falta de aviso não foi Problema é que nós não ouvia Ah, na escola eu já não dava, foi Todo dia tinha uma briga Ah, já deu pra perceber que esse não ia ser boa coisa DNA veio de berço na vida louca Desde pequeno eu já sonhava em mandar na boca Saudade da coroa vem E faz a lágrima correr Hoje eu poderia tá bem Se eu tivesse ouvido você De qualquer forma, mãe, muito obrigado pela atenção Graças a Deus, caí no dedo e não no caixão Agora é só pagar o que eu devo, eu vou botar firmão Fechadão com os moleque nebrão, tá ligado? Tamo junto aí, rapaziada, é nóis que tá Sente satisfação aí, ó É nóis, tá aqui, ó Da hora, caralho